Seja bem-vindo a mais um vídeo e, bom, continuando aqui, vamos para o último episódio da temporada aqui de The Walking Dead, episódio 5, o tempo se acaba, uma coisa assim. Então é isso, mano, vamos lá, deixa o likezão se não deixou, se inscreve no canal se não for inscrito, beleza? Tamo junto, vamos lá. Vamos continuar aqui, lembrando que a Clementine foi sequestrada e eu acho que a gente vai tentar resgatar ela. Loucura, loucura. Tudo que aconteceu, né? Tá passando. Lembrando que ele foi mordido, né? Clementine's gone. Wherever she is, I have to find her. This is something I have to do alone. We'll look for Clementine together. Hell yeah. She's my family now. She's all I got. Hell, in the end, family's all that matters. You're right. I owe her. Somehow I gotta make it right. Clementine's gone. Come on. Clementine's gone. Come on. E é isso. Vamos ver aí o que que acontece. Tentar resgatar ela, né? Sem morrer. Que é pouco provável, já que a gente foi morrgida. Que merda, mano. Vernon, get out here. There doesn't have to be any trouble here. All I want is the girl. Give her back and nobody needs to get hurt. What? Let me tell you. Are you all right? Where are you? Vernon, you son of a bitch. Tony. Who is this? It's not Vernon, if that's what you're thinking. And you should really watch your tone. Clementine's fine. But if I were you, I'd choose my next words very carefully. Please, don't hurt her. Hurt her? I'm not the one who hurts, people. There's an ocean of dead between you and me and her. And if I can thank God for anything anymore, it's that. Just hold on, Clementine. Coming for you. É isso. Don't worry, pal. We'll get her back. Até o Ben tá aqui pra ajudar, né? Como é que você está? É. Não importa o que é que é que é. Nós não temos muito tempo. Eita. Estamos a ter um pouco menos. Nós vamos nos garantir que nada vai acontecer. Você ainda é o mais inteligente de todos nós. Tente encontrar outra maneira de sair daqui. Nada por aqui. Caramba. Eu estava esperando que eles tiverem um pouco de tunnels secretos ou algo. Isso não pode ajudar. Tem coisa pra cá. Tem coisa pra cá. Que é isso. Parece que é um contrato. Beleza, não tem nada. Vamos lá. Só uns suprimentos médicos. Vamos subir. Então, a gente tem que ser rápido, porque... Mano, a gente vai se transformar, né? Então, quanto mais rápido, melhor. Vamos ver se a gente consegue abrir com isso aqui. Aí, mano. Eita. Tô começando. Puta merda. É, mano. Caramba. Você está morrendo? Caramba. Isso é mal. Caramba. Vamos ir. Ok. Isso tem que ser feito. Desculpe, rapaz. Eu tenho que fazer. Eu estou aberto. Parabéns. Ele está aberto. Ele é estúpido. Então? Eu ia cortar meu braço. Mano Mano Não vamos fazer porque não vai adiantar Já passou muito tempo Não, não, não adianta arrancar o braço Acho que já passou muito tempo Eu acho que tinha que ser na hora Isso aí, Mano Só vai aclamentar nem o que importa É, Mano, minha decisão é essa É esse aqui Vamos lá, vamos embora Boa All right, up we go Vamos subir, vamos subir Eu já ia falar isso Se der ruim aqui, já era Caramba, caiu um bicho lá de cima Não Lee, Lee Oh, meu Deus Você está vivo? Volta Porra Você tem que pegar o braço Você tem que pegar o braço Você tem que pegar o braço Eita A zumbizada tá fazendo a festa Foi Eu acho É um hospital, mano Eu imaginei que seria um hospital ou uma escola Esses crauford bastards fizeram uma coisa, certo, eu acho Tem que haver milhares de eles Eles nos seguem aqui? É verdade, parece que é Isso é louco, eles não conseguem Eles só roam É? Aquele trem não foi exatamente discreta Clementine está lá em algum lugar Ficou em tudo Vamos chegar lá, Lee Vamos fazer o que precisamos Olha, vamos pegar as nossas barras E ver se podemos descobrir uma maneira de fazer a cidade Tá bom? Tá bom Beleza Eita Ele tem que achar um jeito Hum, temos uma escada A gente pode usar o sino Beleza Bora lá pro outro lado É a escada É a escada mesmo Sem chance É É o jeito É a escada É a escada Não Pro outro lado O Urlan Pro outro lado Isso Vamos ver se dá pra pegar Deu Aí É verdade, deixa eu ir Deixa que eu faço o trabalho Deixa comigo, galera Harry Sim, o que ela disse Subindo Subindo É, mas tem um É, mas tem um É, mas tem um Outro caminho Vou ver Ah, tem um aqui, tem um aqui Vamos balançar essa bagaça E comigo, Subisata Vamos dançar Eles estão vindo Estão vindo Tons de eles Jesus Agora volta aqui Acho difícil, viu, galera Acho que eu tenho que correr Não há caminho para trás Você pode fazer Não é tão longe Estou tão f***. Um Jumper? Beleza, garoto, amigo. Vamos sair do inferno desse bairro. Levaram o barco. O que? Foi a maior incerteza. Vamos lá. Vem aqui. Bem, não vamos voltar aqui depois de encontrar o Clem. Quem? Como isso poderia acontecer? Isso foi o Fernand. Você acha que é? Definitivamente. Ei, galera. Estou vendo o velho safado. As invalides? As suas ações contradicam a sua caracterização. Mas, sim, as invalides. Ele está certo. Não são invalides. São apenas pessoas. As pessoas que estão lidando com situações mentiras, ainda mais que nós temos. Sem dúvida que eles fizeram o pulo em nós. Eu não me engano se o seu desejo fosse um voo. Quando eu encontro eles, eu vou arrepiarem suas cenas. Eu nunca encontro eles. F*** eles. Câncer. Sem câncer. Sem câncer. Quem dá uma câncer? Quem dá uma câncer? As pessoas que sabia o que eles estavam fazendo. Sim! Nós! Ele diz que ele se sente mal sobre deixar o Clem. Mas o voo foi uma oportunidade que eles não conseguiam passar. Isso. Ele diz que ele já tinha que fazer. Ele diz que ele tinha que fazer o que ele tinha. Ele nos deu. Ele nos deu. Ele nos deu. F*** Clementine is still out there So we get Clementine, and then what? We get the f*** out of cities I'm done with cities We go into the countryside and make a go of it Yeah, that seems like a good idea to me Nobody asked you You just did Don't get f***ing smart with me, Ben Chill Everyone keep it together Nothing has changed, has it? Nothing has changed? I mean immediately We stay the course Don't turn on each other Yeah, chill out, Kenny We can do this in the yard Ben, I swear to God What do we do without a boat? Get to the countryside Dicked around with cities and coastlines and boats too long Take her out there Live as safe as you can, okay? Look, I agree with you I think out in the country is the safest place to be But you're not dead yet So put a pin in that, okay? Where the hell do you get off? I'm just saying we should all chill Not just you Chill? Lee's bitten and God knows how long he has left Clementine is who the f*** knows And we're robbed of the only hope we've had So? So Lee should've left your ass in Crawford We got enough problems F*** you, Kenny! Careful, guys! No, let him I am so, so, so sorry About Katja and Duck I am! And I know I f***ed up But stop pushing me around And stop wishing I was dead No! You know how they die You've said goodbye I never got to see my family My parents My little sister Do you get that? Your family is gone But at least you had them to lose I never made it home They could be alive Or dead Or walkers Or worse And I don't know So give me a f***ing break I'll be in 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 Here they come In the house They shouldn't be able to get into the backyard, right? Maybe not We can secure this place Krista Get on the windows in the front room Check the boards Got it Jimmy I'm gonna keep the front room locked down Ben Move anything you can up against the doors and windows Got it Omid What is it? Everyone Help Omid now Sai, bicho Ha 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 Car Lee Help Cut their f***ing arms off There's gotta be a knife or something in there Hurry 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 Take your f***ing arms off Fiquei prontos para lutar. Esse lugar parece que é estudo para mim. Eu acho que estamos bem. Estudo para minha assa! Vá! Mano, era aquela mina que estava com o velho. Vocês! Ajuda-me com isso! De novo! De novo! 5, 4, 2... Vocês sabem onde olhar! Vamos lá! 5, 4, 1... 5, 4, 1... 2, 1... 2, 1... 3, 2, 1... Eu estou fora! Eu também! F***! Onde vamos ir? Vamos abrir uma abertura! Lá! Aqui... Hum... Eu não estou bem com essas. Você deixou isso lá. Isso poderia ter sido melhor. Todo mundo está bem? Lee ainda está batendo. Calma. Ok. Vamos sair daqui e continuar indo. Os filhos estão bem. Nós temos que continuar indo. Você acha que há alguma chance de nós conseguirmos o Clem e nos acompanharmos com esses diabos? Eu não sei. Talvez. Nós não vamos sair por essa janela. Não lanchas, não acesso acesso, e 30 feet straight abaixo. Ninguém tem alguma ideia? Eu bet esse cara vai. Ele tem um respeito sobre ele. Dixon Kint III. Industrial... A lead? Krista. Estou tentando ligar a f***ing tone. Nós precisamos soluções, não brincadeira. Desculpa. Desculpa. Então... Não ideias, então? Tem que ter outro caminho. Veja o chão para qualquer outro acesso, um vento, qualquer coisa. Ou esperamos para a casa sair e ficar com o alto. Uau, Lee. Você está bem? Sim, sim. Eu... Vou... ... 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